O que é 2019, oitava edição, apoio, Homeopatia Rio Preto, Red Place Hotel, Hot Pit, Shopping Iguatemi, Amplitude Net, Akira Decorta, Boca Veia Fashion, Black Bourbon, CVC Viagens, Shopping Velvet, Coca-Cola, Vini Constant, JG Editora, Colégio Ateneu, Governo do Estado de São Paulo. E agora, abrindo Rock'n'Roll para vocês, Far From Alaska! E agora, abrindo Rock'n'Roll para vocês, Far From Alaska! E agora, abrindo Rock'n'Roll para vocês, Far From Alaska! Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E aí E se encontrar o resto do prison, então eu me engano perio E se encontrar o resto do crime, então eu me engano perio É isso tudo é feito, é isso tudo é feito, é isso, é tudo é feito, é isso tudo é feito E aí Amém. 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 Valeu! Amém. 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 Oh my god, I feel intoxicated! O que é isso? 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 O que é isso?